Pequenas e médias empresas interessadas em exportar pela primeira vez podem ter suporte técnico de instituições que já tem experiência na área. As empresas interessadas em auxiliar podem participar de uma seleção. Quem tem as informações sobre essa chamada pública é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Em geral, quando as pequenas e médias empresas começam a exportar, elas vendem seus produtos para os países vizinhos da América do Sul. E a ideia do governo federal é ampliar cada vez mais esses mercados. Por isso a chamada pública. Quem vai dar mais detalhes sobre esse processo é Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento. Boa noite, secretária. Como vai funcionar essa parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e essa instituição que vai ser selecionada e vai capacitar as empresas? Bom, o Ministério do Desenvolvimento busca selecionar a melhor proposta para assessoramento de empresas que tenham potencial exportador, mas que ainda não exportam. A ideia, então, é que haja um repasse de recursos para essa instituição que vier a ser selecionada e que a instituição desenvolva, ao longo de 20 meses, a metodologia desenvolvida por nós para que mais empresas possam exportar. Isso ocorrerá em sete estados da federação, entre eles a Bahia, o Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina. Essa é a ideia do programa. Agora, mesmo com a crise internacional, o Ministério do Desenvolvimento, ele vê a possibilidade das pequenas e médias empresas ampliarem cada vez mais as suas exportações? Sem dúvida. É um potencial muito grande para que empresas de menor porte possam exportar. Hoje, as empresas de pequeno porte respondem por muito pouco daquilo que o Brasil exporta. E exatamente tendo isso em mente, é que o governo federal renova esse programa e busca uma parceria para que essas empresas possam cada vez mais exportar, para que nós possamos ampliar a base exportadora do Brasil e para que nós possamos buscar novos mercados que ainda crescem, que ainda apresentam boas oportunidades para empresas brasileiras, apesar do cenário externo que não é fácil. Muito obrigado pela entrevista.